Para quem vai começar a construir, nada melhor do que ter um projeto arquitetônico. Com certeza, o seu imóvel vai ter materiais apropriados e dicas especiais. Agora quem entra em cena para falar sobre esse assunto são os arquitetos Elton e Mácio, da MAD Arquitetura. Olá amigos do programa ConstruShow. Eu sou Elton Munenberg, da MAD Arquitetura. Hoje estamos aqui nesse projeto residencial no condomínio Ecoville e iremos falar um pouquinho dessa casa para vocês. Neste projeto que nós desenvolvemos pelo escritório MAD Arquitetura, nós tivemos um perfil de casal jovem, o qual queria uma casa totalmente integrada, com linhas retas e contemporâneas. E este projeto, pensando na integração que os clientes solicitaram, toda a parte social da residência nós deixamos aberta. Tanto o home, quanto a cozinha e a parte da área externa da casa, colocamos aberturas gigantescas para que essa integração fosse completa. E para compor esse projeto, escolhemos esquadrias pretas, a qual a parte do fundo da residência, onde faz a integração entre a área social e a área externa, colocamos esquadrias com abertura total, de chão a teto. E um diferencial nessa residência, optamos por fazer uma escada completamente solta, tanto das laterais, para que as cortinas viessem de chão a teto. E a parte íntima dessa residência ficou completamente isolada no pavimento superior, sendo duas suítes para as filhas, com sacada recuada, onde a sacada fica completamente protegida do tempo. E a suíte master, onde os clientes optaram por um closet completamente integrado com o quarto. E para a fachada desse projeto, utilizamos linhas retas para dar esse ar mais contemporâneo. Mantivemos os tons cinzas e tons mais escuros. Um destaque grande dessa fachada é o grande pano de vidro, que fica ao lado de uma porta de 5 metros de altura, toda feita em madeira, para dar um pouco desse contraste entre o vidro e a madeira. Além de projetos de interiores, nosso escritório também desenvolve projetos arquitetônicos e projetos comerciais. Para você que gostou, pode estar entrando em contato pelo telefone 3225 8158 ou pelo e-mail contato.arroba.madearquitetura.com Muito obrigado e até uma próxima matéria. Legenda Adriana Zanotto